Atenção, largada para o segundo páreo, largada, boa e o vigilante largou, escapado, tirou dois e três, legaute corre em segundo, stand by, corre em terceiro, em quarto, yamera, cabeça, talking heads, a cabeça, coconut, vão para o final da reta oposta e o vigilante tem três e quatro corpos, legaute corre em segundo, em terceiro, stand by, em quarto, coconut, a cabeça, yamera, um corpo, talking heads, entram pela grande curva e o vigilante deu uma acelerada, tirou quatro e cinco e seis, legaute corre em segundo, stand by, próximo é o terceiro, vai tentar a segunda, um pouco afastado, correm os outros três, passam da primeira para a segunda metade da grande curva, na ponto vigilante, tem três corpos, legaute, stand by, brigam pela segunda, aproximam-se da reta, um toro na curva de chegada, entram pela reta final, seiscentos do vencedor, na ponto vigilante, mantém três corpos de vantagem, stand by, e legaute, brigam pela segunda colocação, em quarto, aparece aberto, talking heads, estão nos trezentos, e o vigilante vem na frente, vem vigilando a ponta, mantendo três e quatro corpos de vantagem, stand by, briga com o legaute pela segunda, a vantagem é menor, agora o jovem se mete, arrumou tudo, deixou andar, puxou da tala, deu uma, deu duas, na ponto vigilante, mantém três, quatro e cinco, mantém firme a ponta, layout em segundo, na ponta, o vigilante, vai abrir o pique oito, cruza uma faixa final, primeiro vigilante, segundo, layout, depois stand by, talking heads, yammer e coconut, anunciamos de ponta a ponta, vigilante, com Marcelo Soares, vamos aguardar o placar.